Olá, gente! Mais uma pequena dica, ou uma pequena receita, como vocês queiram, tá? Bem pequenininha mesmo. Nós vamos fazer uma mistura tipo multiuso, tá? Pra fazer limpeza de tampinhas, de fogão, essas coisas assim. Então, nós vamos colocar 300ml de água, tá? Coisas bem fáceis, são dicas caseiras e econômicas pra gente, pra nos facilitar, tá certo assim? Nós vamos colocar também o vinagre branco, tá? De álcool branco. Eu tenho aqui o potinho de 50ml, eu vou colocar só 40ml, e eu vou colocar 50ml mesmo. Porque nós queremos fazer uma coisa pra poder nos ajudar, certo? Vamos usar também o detergente de limão, que eu já falei em outra receita, que ele é desengordurante, tá? Nós vamos colocar a quantidade dele. Na verdade, nós vamos colocar também 50ml. Vamos colocar também amônia, gente. Cuidado, tem gente que tem energia, tem gente que tem, né, como é que eu posso dizer? Não se adapta bem, use uma máscara, algo assim, tá? Por favor. Eu vou colocar duas colheres só, tá? Amônia. Só não, né, gente? Isso aqui já é... Eu já fiz uma receita com amônia aqui com vocês, que é pra limpar a grade. E a gente sabe que limpa. Certo? E eu vou colocar, gente, uma pontinha. Uma pontinha mesmo. Vou pegar até com essa filé aqui, de bicarbonato. Ó, tá vendo? Não usei outra colher, tá? Porque ela dá suja. E o meu bicarbonato, ele é assim. Certo? Mas vocês podem colocar de uma, duas colheres de... De... De bicarbonato. Eu vou até pegar aqui um pouquinho mais. Agora, gente, nós vamos fazer um teste aqui ao vivo. Eu não vou gravar, não. Em outro, não. Como eu fiz no outro vídeo. Peguei aqui, tá? Uma tampinha bem suja, como vocês estão vendo. Eu vou deixar de molho. Não... Já separei o meu fogão de seis bocas. Tá? Porque o que eu aprendi é assim, deixar de molho. Depois de envolver tudo isso aqui. Não está com cheiro de amônia, gente, tá? Pra quem pensa que está com cheiro de amônia. Não está. Está com cheiro do detergente. Está até um pouco espesso, ó. Eu posso me aproximar, tá? Com cheiro de limão. Por isso que eu preferi o de limão. Tá? E eu vou jogar aqui dentro, ó. Podemos colocar de molho. Isso aqui você pode deixar se estiver bem... Bem mesmo. Ou bem, se o seu telefone toca, tudo acontece. Desce. Então... Desculpa, gente. Então, a gente deixa de molho, tá? Pode deixar de um dia pro outro. E quando você for limpar, você não vai precisar fazer aquela força. Tá? Vai estar mais facilitado. Assim também você pode fazer com a grade, se você tiver uma travessa, alguma coisa grande, né? Eu tenho um tacho assim, grande, que eu coloco o meu de molho ali, mas eu coloco só com amônia. Eu fecho a boca do saco. Inclusive, eu já ensinei no canal. E ali sai totalmente. Tá? Essa daqui agora eu vou fazer pra ensinar a vocês. Então, vamos esperar 24 horas ou algumas horas, tá? Pra gente poder ver como é que vai ficar. Se vai facilitar, se não vai facilitar. Se essa receita for ao ar, porque realmente funciona. Tá bom assim? Um beijo bem grande pra vocês e Deus abençoe vocês também. Tchau! Gente, estamos vindo aqui com o resultado agora. O nosso líquido, pra facilitar a limpeza das tampinhas do fogão. A limpeza do fogão. Uma dica caseira. Vamos ver se realmente é verdade, né? Eu vou colocar a mão aqui. Não vou mexer em nada. Eu prefiro o bombril. Vamos ver se realmente facilita. Não vou... Ó. Só deixar de molho. Pra quem não pode estar fazendo força. Tem artrite, tem artrose. Só fazer pra lá e pra cá. Limpa mesmo, gente. Olha aqui. Só deixar algumas horinhas de molho. Então, quem é assim? Essa aqui é a provinha. Eu vou, então... Um lado. Eu vou deixar o outro lado. Pra vocês lembrarem. Tá? Ah, André. Mas você não passou a esponja. Vamos ver com a esponja, então, gente. Aí, ó. A esponja. Bom? Esponja seca. Tem nada nela, não. Tá? Uma dica caseira. Pra facilitar a vida da dona de casa. Volta de molho. Vai dormir. Quando acorda, só dá uma passadinha. Não faz força aqui, ó. Só tô passando mesmo. Porque se eu fosse fazer força aqui, tá? Ó. Aqui embaixo também tem, ó. Nós deixamos algumas horas de molho. Detergente, limão, ó. Até com a mãozinha assim, ó. A gente consegue tirar. Então tá aí, gente. Mais uma receitinha. Ou mais uma dica caseira. Tá? Que deu certo. Que dá certo. Espero que vocês tenham gostado. Não vou ficar aqui limpando tudo pra não ocupar muito tempo de vocês. Certo? Vou enxaguar. E aí o brilho. Aparece. Ó. Tá vendo? Já é uma outra coisa. Então mais uma receita. Que graças a Deus. Está correta. Certo? Sim. Promessa dívida. Ó. Tirar uma foto. Pra botar pra vocês. Tá bom, gente? Beijão. Tchau. 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 Obrigado.